Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude. Você já ouviu falar em super apps? Cada vez mais presente em nossos celulares, essa modalidade de aplicativo está em plena expansão no mercado brasileiro nos últimos anos. Confira mais sobre o assunto no nosso episódio de hoje do ClearCast. Eu sou Felipe Tiliã, jornalista responsável pelos conteúdos da ClearCast e hoje quem vai conversar comigo é o Edinei Souza, mais conhecido como Internei. Ele é diretor acadêmico na Digital House Brasil, diretor da ABP, Associação Brasileira de Propaganda, e conselheiro da ABRAD, Associação Brasileira de Agentes Digitais. Seu blog, internei.net, já foi reconhecido como o blog mais popular da internet brasileira. Desde 2018, passou a se dedicar à carreira de palestrante e influenciador digital. Edinei, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Felipe. Muito legal estar aqui. Obrigado a todo mundo que está ouvindo o ClearCast. É um prazer poder estar aqui dividindo esse conhecimento com vocês. Então, para a gente começar, você poderia explicar um pouquinho para a gente afinal o que é esse conceito de super apps e como eles funcionam? Vamos lá, super app não tem uma definição muito precisa, mas via de regra, o super app é um aplicativo onde você pode fazer várias coisas diferentes. Por exemplo, você pode pagar suas contas, você pode pedir um delivery, você pode acessar notícias. Coisas que são funções diferentes, que normalmente você não encontraria reunidas em um só aplicativo. Os super apps surgiram com dois objetivos principais. No primeiro lugar, ajudar consumidores que tinham muitas necessidades e pouco espaço no celular. Assim, eles conseguiam, com poucos aplicativos, utilizar de forma mais extensa a rede e sua conexão. E também para ajudar empresas que já tinham uma base muito grande de usuários a se consolidarem naquele mercado, oferecendo novos serviços para os usuários. Ou seja, ele tem uma função importante, tanto para resolver um problema do público-alvo, do consumidor, como uma grande oportunidade de negócio para quem está desenvolvendo e lançando super app. Legal, Ney. E qual seria o diferencial desses aplicativos em relação aos normais? É a vantagem de você ter poucas coisas instaladas no seu celular. E, além de economizar espaço no seu celular e economizar tempo trocando de aplicativo, você também usa um aplicativo de um fornecedor que você já conhece. Então, é muito comum você ter um relacionamento já com determinada empresa, já confia muito nessa empresa por conta de uma funcionalidade, de algo que ela já fornece para você. Então, quando ela te oferece mais funções naquele mesmo aplicativo, você se sente mais confiante de aproveitar aquele aplicativo que você já tem instalado, do que arriscar, testar outros aplicativos, outros serviços que você ainda não conhece. Um dos primeiros super aplicativos do mundo foi o WeChat. Ele surgiu na China e ele foi um grande responsável pelo avanço da internet. Hoje, a China é um dos principais públicos usuários de internet do mundo. E no WeChat, o consumidor conseguia fazer várias coisas. Só que isso também foi uma oportunidade muito interessante para a empresa, porque ela passou a ter uma base gigantesca de usuários. Então, quando você pega um aplicativo como, por exemplo, Mercado Livre, Magazine Luiza, que são aplicativos que recentemente têm se tornado super apps. Originalmente, você comprava produtos nesses aplicativos. Hoje, você pode comprar produtos, você pode pagar contas, você pode fazer assinatura de streams, você pode ler notícias. Quer dizer, eles começam a oferecer mais serviço para o usuário e, como contrapartida, eles mantêm o usuário mais tempo dentro da plataforma. Dessa forma, eles podem aprender mais com os hábitos desses consumidores, conforme eles utilizam as diferentes funções. E também, eles começam a se tornar mais importantes. É mais difícil a pessoa apagar um aplicativo que ela utiliza várias vezes ao dia, utiliza durante vários dias do mês. Então, isso ajuda a consolidar a empresa como uma presença, como uma plataforma importante para aquele consumidor. A tendência é que as grandes empresas, elas procurem sempre se tornar super apps, porque essa é uma forma dela manter o relacionamento cada vez mais próximo com o consumidor. e aproveitar essa posição que ela tem, consolidar essa posição ainda mais. E como que as empresas podem garantir transações seguras através dos super apps? Primeiro que é fundamental utilizar uma criptografia de ponta a ponta. Hoje, praticamente todos os aplicativos utilizam isso. Quando você está visitando sites, se o site tem HTTPS, ele é um site onde o conteúdo trafega de forma criptografada. O Chrome, inclusive, quando você navega um site que não é HTTPS+, ele te avisa que esse site não é seguro. Então, o primeiro lugar para a segurança é muito importante ter criptografia de ponta a ponta. O WhatsApp é um exemplo de aplicativo que tem criptografia de ponta a ponta. Se você interceptar, por exemplo, uma comunicação do WhatsApp no roteador Wi-Fi, numa rede, você vai conseguir entender o que está trafegando ali dentro daquele pacote? Você não consegue. Ele está completamente criptografado. Agora, isso não é o único indicativo de segurança. Porque o aplicativo faz as transações de forma criptografada, você está garantindo que não vai ter uma interferência na rede, num dispositivo, que vai poder roubar, eventualmente, seus dados. Agora, a pessoa pode, hackeando seu celular com algum aplicativo espião, ou, através de um vazamento de dados, por exemplo, conseguir a sua senha. Então, qual que é o segundo tópico muito importante de segurança? Você ter dois passos de autenticação. Muita gente tem ativado dois passos de autenticação, hoje em dia, no WhatsApp, justamente para evitar que seja clonado, que seja roubado. Se você vai lá, por exemplo, no Mercado Livre e vai fazer um login no dispositivo novo, ele vai te mandar um código pelo celular. Se você vai fazer um login no RAP, num dispositivo novo, ele vai te mandar um código pelo celular. Dessa forma, você tem que ter a senha para fazer o login, você tem que ter também acesso ao celular para poder fazer essa transação. Quando a gente entra na questão de pagamentos, é fundamental que a empresa tenha uma autorização de pagamentos pelo Banco Central, porque o Banco Central vai fazer outras diversas verificações do ponto de vista de instituição financeira. E aí não somente entra a questão de credibilidade dos dados, mas também da instituição em si. Se aquela instituição tem as características econômicas para poder garantir que pagamentos sejam feitos, não vai sumir com o seu dinheiro, não vai roubar o seu dinheiro, nada do gênero. Então, hoje, se você pegar todo esse conjunto, tem que ter a criptografia segura, a dedicação de duas pontas, Banco Central, e entra um outro ainda que é a confiança do usuário, porque é natural você ter uma grande desconfiança por algo novo. Então, esses aplicativos que já estão aí há um bom tempo, já estão sendo utilizados em larga escala, como Mercado Livre, Rappi, Magalu, eles têm já toda essa credibilidade da questão da criptografia, autorização para fazer pagamentos, são conhecidos pelo público. O WhatsApp, ele, apesar de ter tudo isso, o WhatsApp Pay inclusive demorou para sair, porque o Banco Central segurou um pouco essa autorização, o WhatsApp tem contra ele a questão de que muita gente clona o WhatsApp, muita gente fez golpe através do WhatsApp, então a pessoa fica com aquela insegurança de será que eu posso fazer pagamentos pelo WhatsApp e tudo vai correr muito bem? Quer dizer, o WhatsApp tem que intensificar um pouco, talvez, seus esforços de segurança para evitar esse tipo de problema. Tem muitos aplicativos recentemente que fizeram o seguinte, eles obrigaram todo mundo a ter dois passos de autenticação. É uma forma de garantir a segurança do aplicativo, evitar que a conta, a sua conta do aplicativo seja roubada, dessa forma dando tranquilidade para todo mundo de uma forma geral. Ney, para o futuro dos aplicativos, você acredita que a tendência é de que as empresas priorizem o Super Apps, crescendo esses aplicativos no mercado, ou você vê algum outro caminho? É um mercado restrito a empresas muito gigantes, porque imagine o seguinte, acaba de lançar um aplicativo, você nunca ouviu falar, e o aplicativo pede um monte de dados seus, por exemplo, para fazer delivery, você tem que colocar o endereço. Para fazer um cadastro bancário, você tem que colocar CPF, nome da mãe. Quer dizer, você abre um aplicativo, ele começa a te pedir todos esses dados, você vai ficar desconfiado de que tem alguma coisa errada ali. Então, é fundamental, primeiro, você conquistar a confiança do consumidor, ter uma base muito grande de instalações, para aí você começar a adicionar novas funções, uma vez que você já tem essa confiança, e o usuário não vai ficar tão desconfiado se a gente te dá mais informações. Então, a tendência é os aplicativos continuarem nascendo, fazendo uma coisa muito bem feita. Agora, aquelas grandes empresas, é uma grande oportunidade de consolidar. Talvez o exemplo, além do exemplo do WeChat que a gente tem na China, a gente tem a Amazon, que começou vendendo produtos, e, de repente, a Amazon também era um stream de vídeo, a Amazon também era o Alexa, um assistente de voz, a Amazon também tem o Kindle. Então, você começa a ter um monte de produtos e serviços de uma marca que você já conhece e você confia por conta do seu relacionamento com aquela marca. Hoje em dia, você vai olhar a Amazon nos Estados Unidos, ele tem até produtos próprios. Um amigo meu tem uma mala, que a marca da mala é a Amazon. Tem uma linha de produtos Amazon Basics. Então, assim como a Amazon está consolidando a presença dela, aproveitando o papel que ela tem como plataforma de e-commerce, você vê Rappi, Magazine Easy, Mercado Livre, aproveitando essa presença que tem também o consumidor e, através do app, colocando diversas outras funcionalidades para poder aumentar o seu negócio, aumentar as suas oportunidades de negócio e chegar a um público cada vez maior. Perfeito, Ney. Muito obrigado. Quero agradecer pelo seu tempo. Tenho certeza que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o funcionamento dos super apps e essa conversa aqui pode elucidar um pouquinho para a gente. Muito obrigado. Espero encontrar você em breve em algum outro conteúdo. Obrigado mais uma vez, Felipe. Obrigado mais uma vez você que ouviu até aqui. E se você quiser continuar o papo, você pode me encontrar no LinkedIn, no Twitter, nas redes sociais, com o nome Interney com Y no final. E se você gostou do conceito de super apps, gostou da ideia de lançar seus próprios aplicativos, na Digital House a gente tem curso de desenvolvedor mobile, tanto Android quanto iOS. E você só falar para o pessoal que você ouviu aqui no ClearCast que a gente vai fazer um desconto especial para você. E claro, muito obrigado a você também que escutou o nosso podcast completo. Você já sabe, mas não custa lembrar. Se ficou com alguma dúvida, se quer mandar algum comentário, alguma sugestão, é só enviar para a gente um e-mail no comunicacau.com.br e a gente responde prontamente. Muito obrigado e até a próxima. Você ouviu o ClearCast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.